Viagem de busão dos Estados Unidos da América Vem pra caralho Vem pra caralho Os caras andam tudo com gás danado Esses ônibus aqui Turnipike Vem pra caralho 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 Tchau. Praticamente isso aqui é um tune que passa por debaixo do rio deles aqui também, né? Mais ou menos parecia com aquele nosso lá, né? Os caras vai no gás danado. E eu nem falei nem que lá do Chile e São Edilão é diretamente da terra do tio Sam. Diesel nas veias. Falando baixo que a gente tá dentro do busão, né? A coisa rio, descendo baixo. Vamos lá. 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 Tem que descer de novo todo mundo para deixar o povo descer de novo. Nunca vi isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vai aparecer ele de Manhattan aqui à direita, né? Olha que legal, ó. Praticamente a gente está aqui. Vamos lá. Vamos lá. embaixo desse rio, né? Vamos lá. Vamos lá. Panorâmica violenta, né? Tem motor, né? Tem motor e é pau e pau, velho. Vamos lá. 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 Mais danado, velho! Ta ai, cheguei na minha destinação aqui, agora o apartamento ta aqui atrás Ta ai a ilha de Manhattan na frente Não é que eu entro lá dentro, eu fico lá na janela até estar admirando isso ai Aqui de fora não da pra ficar muito, porque é muito frio Mas é massa, e a visual ai é massa pra caralho Curtiu como sempre, deixa aqui like, clandestino e sideline diretamente da terra do tio Sam De busão turistã Beijo na bunda e até a próxima e fumo! Vamos lá dentro lá Fumo galera!